Ei gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu estou passando aqui, pessoal, para não poder ir ali no sítio da minha sogra e resolvi parar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Um muro que os escravos fez, gente. Olha para vocês verem o tanto que é interessante esse muro. É uma perfeição, né? Hoje ninguém mais faz isso, gente. Olha para vocês verem que beleza. Tem muitos anos que fizeram esse muro, gente. Aí logo ali embaixo é a fazenda. Não dá para mostrar para vocês agora. Mas logo lá embaixo, perto daquele pezinho de coqueiro, tem uma fazenda. Olha para vocês verem que beleza. Tem muita gente que não conhece, né? Tchau, tchau. Nós estamos em uma ponte, gente, que passa o Rio Jacaré entre Santo Antônio e Oliveira. Aí eu vim aqui um pouquinho para mostrar para vocês essas águas maravilhosas, gente. Essa ponte é muito longe de Santo Antônio, mas tem entre as duas cidades. Aí a gente veio aqui para poder mostrar um pouquinho desse rio para vocês. Olha que coisa mais linda, pessoal. Tem uma data aqui, pessoal. Acho que ela foi montada em julho de 93. Gente, essa construção aqui é uma construção muito antiga. Eu lembro, assim, do pessoal falar que tinha essa ponte aqui muitos anos atrás. Só que, assim, a gente nunca tinha vindo aqui, né? Aí hoje eu vim aqui e aproveitei e estou mostrando para vocês um pouquinho dessa beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O lugar mais lindo, gente, olha. Deu vontade de a gente ficar aqui, né? Respirando esse ar puro. Muito bom, gente. Mostrei para vocês aquela hora, aquela ponte de ferro, né? Agora é uma ponte de tal, gente. Aquela ponte antiga passa por um ribeirãozinho debaixo dela. Gravei um pouquinho do meu dia para vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva. Dê muito joinha lá no meu canal, tá bom? Tchau. Um grande beijo. Fique com Deus.